Olá amigo, amiga, a paz esteja com você. Hoje, quinta-feira, dia 17 de novembro, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a vida, testemunho, a história de uma mulher, Santa Isabel da Hungria, a memória de Santa Isabel. Que ela nos ajude a adentrarmos na palavra do Senhor, a meditarmos a palavra e a crescermos na graça e na misericórdia de Deus. Meditemos o Evangelho. Lucas, capítulo 19, versículos do 41 até o 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sob pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como é bom ler e meditar o Evangelho todos os dias, porque nós vamos fazendo essa viagem junto com Jesus. Nós estamos acompanhando nesses dias a chegada de Jesus até a cidade santa de Jerusalém. O Evangelho de hoje, forte, muito profundo, diz que quando Jesus chega perto de Jerusalém, quando ele vê Jerusalém lá do fundo, Jesus chora. Chora olhando para Jerusalém e percebendo o que a cidade de Jerusalém estava vivendo. Quando Jesus fala, chora e fala sobre Jerusalém, Jesus não fala só sobre uma cidade, mas sobre as pessoas, sobre aquelas pessoas que ali moram, aquelas pessoas que ali vivem, que são os depositários das promessas de Deus. Jesus chora sobre aqueles filhos e filhas. E ele diz, olha, pecado, que tristeza, perceber que Jerusalém não olhou, não percebeu a visita de Deus. Sabe, irmãos e irmãs, como é triste a gente não perceber que Deus está nos visitando, que Deus está passando, que Deus está falando. É preciso ter sensibilidade, sensibilidade espiritual, para perceber como Deus está agindo na nossa vida. Deus, Ele é dinâmico, Ele está sempre fazendo. Mas somos nós que devemos ter a sabedoria suficiente de perceber aonde está a ação de Deus. Nós conhecemos Deus através da Bíblia, através da ação dEle na vida de tantas pessoas que conhecemos. Nós sabemos qual que é o método de Deus de agir. E nós precisamos estar atentos para ver quando Deus está nos visitando, quando Deus está passando, quando Deus está instruindo, quando Deus está edificando. Jesus chora sobre Jerusalém, e creio que Ele chora ainda hoje, porque o amor do coração de Jesus é nos amar, é estar conosco, é edificar a nossa vida. Todas as vezes que por causa da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio mal usado, nós não deixamos que Deus nos ame, certamente isso é também uma ferida no coração de Jesus. Certamente as lágrimas de Jesus, elas ainda correm quando eu e você nos rejeitamos, quando eu e você não acreditamos ou desprezamos a visita daquele bondoso samaritano que vem nos visitar, que vem enfaixar as nossas feridas, que vem cuidar de cada um de nós. Deus está nos visitando. Ele visitou a cidade de Jerusalém, Ele chorou sobre Jerusalém, Ele profetizou em Jerusalém, assim como Ele visita a minha e a tua vida. Ele profetiza sobre as nossas vidas. E eu espero que estejamos, eu e você, atentos aos sinais dessa visita bendita de Deus na nossa história. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.